Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje uma torta de liquidificador? Mas com recheio de carne moída, gente, pensa numa delícia, a minha torta favorita é essa massa, olha Olha a delícia dessa torta de carne moída, é muito fácil, ela é rápida e é deliciosa, gente Vamos para a receita da nossa torta de liquidificador com recheio de carne moída? Fácil, rápido e deliciosa? Vamos para a receita? Vamos para a nossa torta de carne moída? Olha, dois ovos 60 ml de óleo Aqui eu tenho 200 ml de leite Aqui eu tenho duas xícaras de farinha Dessa xícara é de 240 ml, então duas xícaras de farinha Vou usar um dentinho de alho Vou usar queijo ralado Aqui eu tenho 50 gramas de queijo de parmesão Quem não gostar, que nem a minha amiga Maria aí do canal, não gosta de queijo de parmesão, então não coloquem, tá? Vou usar metade, vou deixar metade para me jogar por cima da torta Vou pegar o sal Vou colocar uma colherzinha rasa de café de sal Toma cuidado com o sal, depende do queijo Fica salgado, hein? Tá bom? E vou usar uma colher de sobremesa Você quer uma colher de sobremesa de fermento para bolo no final Já bati, agora eu vou acrescentar o fermento E só vou misturar isso aqui com a colher Já misturei o fermento Aqui, olha Eu tenho recheio de carne moída O recheio é a gosto O que eu fiz aqui? Eu refoguei meio quilo de carne moída Cebola, alho Tempero que vocês quiserem Depois acrescentei uma lata de milho Uma lata de seleta de legumes E cheiro verde no final E um pouquinho de colorau Foi assim que eu fiz o meu A minha carne moída Que é o meu recheio Vamos colocar metade dessa massa Embaixo e metade em cima Vou só arrumar aqui Metade embaixo O meu forno já está pré-aquecendo A 180 Agora vamos pôr o recheio Vou dar uma pausa Para não ficar muito longo Ó, recheio Agora eu só vou cobrir Com o restante da massa Ó, agora vocês vão fazendo isso aqui Ó, tá vendo, ó Vai esticando aqui assim, ó Para cobrir a carne É só esticando a massa aqui agora Só isso Ó, já coloquei Aí coloquei, ó Queijo ralado Tá vendo? E um pouco de orégano Agora forno 190 De uns 35 a 40 minutos Até vocês verem Ficou douradinho Olha, a torta Eu deixei 35 minutos no forno Olha, tem que ficar assim Douradinho Aí tá pronto, hein Depende do forno, né? Agora eu vou cortar um pedaço Para vocês verem Como que fica A delícia Essa torta É a que eu mais gosto Aquela de massa podre Eu faço Mas eu não gosto Eu gosto dessa aqui Dessa de massa De liquidificador Deixa eu pegar um Ó, peguei um garfinho Vou tirar ela Olha a delícia Que fica Tá vendo? Olha, fica assim, ó Nossa torta De carne moída O recheio Vocês podem pôr O recheio Que vocês quiserem Colocar Olha a delícia Tão vendo que delícia De massa? Bom, gente Então essa foi Nossa receita de hoje A nossa torta De carne moída Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Dê um joinha Compartilhe o vídeo Não esqueça De ativar o sininho Tá bom? E até a próxima receita Gente Então essa foi Nossa receita de hoje A nossa torta De carne moída Fácil Rápida E deliciosa Muito obrigado Não esqueça De dar o joinha É muito importante Para o canal Muito obrigado E até a próxima receita